E aí galerinha, continuando aqui o reaproveitamento das baterias que eram do Overboard, então eu estou usando isso aqui ó, acho que é o Overboard que chama, nem sei mais o nome daquele trem, tá? Elas são baterias chamadas HL, deixa eu ver, eu tenho um papel, acho que é HL18650, né? Então são baterias que podem carregar até 2,6 amperes, né? Ela aguenta carregar, ela descarrega 5 amperes, pode ser descarregada 5 amperes, então assim, para usar para o modelismo até que ela aguenta, ela não aguenta, vamos dizer assim, para a gente botar para uma asa rápida, uma coisa assim, não dá conta, né? Eu vou usar hoje, vou reaproveitar, porque eu estou precisando para o meu carrinho, é usar uma bateria, vocês estão vendo aqui, né? Eu estou usando a bateria de lipo, ó, nele, está vendo? Só que ela é um pouco grossinha aqui, eu não consigo fechar a tampa, né? Então eu vou fazer um pack com esse aqui, com esse tipo de bateria, vou usar 3, como elas são de 1,2 volts, né? De 4,2 volts, na verdade, esse carregador ele carrega até 1,4.1 volts, né? Bateria de lítio e de lyon, né? Bateria de lyon, né? A lipo ele carrega até 4,2 volts, esse até 4,1 volts, mas passa sempre um pouquinho, né? De carga, eu uso esse aqui, que eu vou usar também, eu vou colocar o cabo para balancear, né? São 4 pinos, né? Para poder fazer o balanceamento das células, tá certo? Então eu aproveitei, carreguei todos, ó, vou mostrar para vocês aqui, umas ficam com 4,1, outras ficam com 4,2, tá certo? 4,2, né? Essa daqui eu não tirei ainda, vou ter que cortar agora, ó, 4, ó, 4,1, ó, 4, né? Mas vai servir para o meu propósito, gente, que é exatamente usar para esse, esse rádio aqui, né? Do meu automodelo, né? O automodelo é 12 volts, né? Que precisa, essas 4 aqui vão dar a voltagem certa, né? Vai dar 12 volts e um pouquinho, né? A gente diz que é 12,6, mas ela não chega a isso, não. Vamos dizer 12,3, por aí, tá certo? Então tá aqui, ó, então, essas daqui são ainda, como vocês viram lá, só que eu tenho que virar ela, né? Para poder fazer, fazer 3 células aqui, tá bom? Então eu vou cortar aqui e mostrar para vocês. Se eu fosse usar elas nesse formato aqui, vamos dizer, em fila indiana, esse aqui eu nem precisaria cortar, tá vendo? Era só colocar aqui e soldar a outra aqui, ó. Só que para o rádio, eu preciso que elas fiquem de lado mesmo, então elas vão ter que ficar uma do lado da outra aqui. Eu tenho que separar logo. Estou separando assim, gente, porque eu aproveito para soldar no próprio ferro. Como ela não vai ter uma descarga alta, eu não preciso botar diretamente na bateria, né? Então eu reaproveito isso aqui, ó. Eu reaproveito essa parte para soldar, né? Eu poderia cortar, mas eu deixo aqui porque eu vou soldar em cima. Aí é bom que não esquentar a célula, né? Não tem perigo de esquentar. Eu só faço virar, ó. Vou soldar em cima dessa lata. Lembrando, gente, que esse rebaixo aqui é o positivo. Deixa eu ver isso aqui, ó. Esse rebaixozinho é o positivo, ó. E essa parte lisa aqui não tem nada, é o negativo, tá bom? Então vai ser assim, positivo. Aqui, ó. Negativo, aí o outro positivo. E o outro positivo virado para cá. Vai ficar nesse formato aqui. Deixa eu colocar uma fita aqui para ficar melhor. Eu coloquei já a fita aqui para facilitar. Vocês podem observar, ó. Eu tenho um lado positivo, negativo e outro lado positivo, tá bom? Então é só escolher um dos lados para soldar. Eu vou usar o arame de antena, né? A gente tira aquela parte da antena. Como é que eu vou soldar aqui? Eu pego dois, né? Duas baterias e vou soldar aqui, tá vendo? As primeiras soldas. Vamos lá. Deixar o fio inteiro, porque como é que esquenta, para não queimar a mão, né? A gente usa aqui. Uma soldadinha aqui. Dá uma soldadinha na parte daqui. E aí eu uso o alicate para servir de apoio. Bota o alicate aqui. Uma coisa legal. Aí como eu disse a vocês, ó. Vou aproveitar a própria lata. Aí é bom que não esquenta a célula, né? A célula não vai ser aquecida com o ferro de solo. Deixar ele esfriar. A célula não vai ser aquecida. Pronto, já que vocês estão vendo aqui, eu vou e corto, né? Tirar o excesso. Então, pode observar, ó. Já soldei duas, né? No caso aqui eu tenho a parte negativa, que vai ser o negativo, vai ser esse. Positivo, vem para o outro negativo. Aí eu vou soldar agora essa parte aqui, ó. Pronto. Pronto. Com a solda. Muito cuidado, viu, gente? Presta atenção aqui, ó. Espero que eu saiba não querer soldar essas duas, senão faz curto. Abre curto e essa pilula, essa bateria, ela explode, tá bom? Então, vou soldar esses dois aqui, ó. Vou botar aqui. Olhe duas vezes, três vezes, para não ter acidente aí com vocês, que essa bateria aqui, ela é perigosa. Vou colocar para o lado de cá, para não ter perigo. Deixa eu dar uma estanhada aqui no filtro. Estanhar no filtro. Fica mais fácil, ó. Eu boto assim, ó. Para não ter perigo de dar curto com essa célula de cá, tá vendo? Vou botar aqui no filtro. Vou botar aqui no filtro. vocês podem observar gente aqui ó só dar essas duas e essas aqui também não quer dizer o meu positivo vai ser esse ó a parte rebaixada e o meu negativo vai ser esse aqui ó agora o que a gente faz eu uso o carro de balanceamento eu vou mostrar pra vocês como é que a gente coloca ele para vocês entenderem como é que funciona o balanceamento da célula só pegar só a parte da frente vai ser esse aqui eu vou usar esse a bateria ela sempre usa fêmea tá bom porque senão se você usar o macho pode dar curto alguma coisa né vou só conferir para saber se é o mesmo do rádio aqui vamos continuar aqui gente vamos estranhar aqui positivo só lembrando gente eu tô colocando esse fio fino aí porque eu vou usar ele para um rádio tá bom eu não vou usar ele para usar como no motor né porque se fosse para usar o motor esse fio não aguentaria não derreteria tá bom mas aqui é só mesmo para eu usar como no rádio e o rádio consome bem pouquinho né a operagem é bem baixinha da coisa de 250 até 500mAh a bateria já daria para ligar no rádio tá bom testar aqui ver quantos volts ela tá dando aqui ó mas aí tem que botar também o balanceador vou até fazer aqui eu acabei dando um pouquinho de curto de curto ali na bateria 12.2 tá vendo a bateria ficou com 12 só que eu tô usando ao contrário que estiver esse não aparece menos ali 12.3 então o rádio vai alimentar bem né mostrar aqui para vocês o cuidado que a gente tem que ter é só a polarização né porque senão queima o rádio aqui o vermelho é o positivo preto é negativo então quando eu for encaixar ele tem que estar com essa mesma direção vermelho e preto deu certo vermelho e preto bateria vai encaixar direitinho é só botar um acolchoadozinho né para não ficar batendo um pouquinho apertado tem que ver aqui o fio tá embaixo né mas dá para ajeitar um jeitinho mesmo assim ainda apertou um pouquinho mas tudo bem vamos só ver se ela vai ligar aqui 12.2 é porque o painel tá um pouco um problema mas tá aí vai que ficou bom para usar eu só tenho que ver essa questão do espaço que eu achei que a troca fecharia bem mas continuando aqui gente é como não é não é recomendável eu carregar a bateria sem balancear eles são assim vou carregar com esse bicho aqui ó tá bom como liam ele tem as entradinhas ao clube do balanceamento então é usado isso aqui ó então por exemplo tem um negativo não ligue para a emenda de fio não é porque eu não tenho um fio novo aqui não mas depois eu vou trocar comprar esses cabinhos a gente compra um novo primeiro a ligar é o negativo a gente vai por ordem ó saiu do negativo do fio negativo qual que tá próximo dele ó é isso aqui que tá amendado na verdade é o branco se você olhar aqui no pé ele é o branco né então negativo tá aqui nessa cabeça aqui eu vou soldar o branco vou soldar no meio posso soldar na ponta vou soldar nessa ponta aqui mesmo aí vem para o próximo fio qual o próximo fio amarelo aí o amarelo ele vem para o outro lado aqui ó vem para esse lado aqui ó a gente vai na sequência e por último ó fio vermelho tá vendo ó fio vermelho no fio positivo mesmo aqui ó nós não estamos aqui você não vem para o fio não porque esse fio aqui já foi usado em várias baterias então gente ó tá o cabo que faz o balanceamento da bateria tá carregado como eu falei para vocês o negativo negativo positivo no positivo os outros dois fios a gente liga sempre assim o preto tá aqui você vem do preto pega o primeiro do outro lado e coloca o primeiro que foi esse branco eu coloquei aqui aí depois vem o amarelo aí o amarelo vai já para o outro lado ó depois vem o positivo então tá formado aqui o cabo balanceamento aqui deixa eu ver se eu tenho como ver as células carregando só não vamos lá vou colocar aqui aí eu fiz essa parte aqui para funcionar para os dois depois eu tenho baterias antigas então tá aqui gente ó esse carregador ele carrega essa Leon né chumbo micard metal hidreto também carrega e lipo só que lipo eu tenho que entrar na configuração mas aqui ó Leon tá vendo que vou carregar um S só que esse aqui como é um pack de 3 eu vou usar ele balanceamento não vou querer carregar não carregar só carregar não vou botar para balancear balancear 3S a 2 amperes vou botar para 2 amperes como ela tá quase carregada ela já vai mostrar um pouco mais alto né bota aqui em 3S deixa eu só ver se esses pinos estão certos né que eu não observei aqui estão certos eu digo isso porque quando a gente compra na eletrônica eles vem ao contrário gente o pino 1, o pino 2, o pino 1 sempre é o positivo para quem usa aeromodelismo mas para na verdade o pino 2 né então é por isso então vamos ver aqui ó 12.2 ó tá mostrando nenhuma pack porque tá quase carregada né vamos ver as células ó e cada célula tá vendo ó 4.8 4.8 4.7 elas estão praticamente balanceadas né mas ela chega a 4.1 ou até 4.2 né se eu deixar aqui ó tá carregando 0.2 rapaz que tava 2 amperes mas como ela tá quase carregada aí não vai dar não então ó 12.2 é a carga né então cada célula dessa ela tava em média eu fiz isso aí eu carreguei e descarreguei elas estão com média de 1700 micro amperes né eu não sei se chama micro amperes cada uma né que elas na verdade são de 2.200 mas não tem mais 2.200 elas já perderam já a potência né no caso a carga que ela segura não é mais estante mas dá pra usar pra ele ali agora aqui deixa eu desligar ó já aumentou um pouquinho mas elas estão praticamente que carregadas vamos tirar aqui tirar aqui e aqui é só fechar eu vou fechar aqui ó ó o o o o